Chegamos Oi pessoal, tudo bem? Eu estou chegando em Delhi E nessa vinda pra Índia eu tenho uma grande missão Que vai ser logo no início da viagem No ano passado faleceu um grande amigo chamado Ananta Lila Uma pessoa simples E que sempre se dedicou a sua família Quando alguém morre Considera-se que esse é um processo natural para todos Mas uma pessoa tão espiritualizada como era o caso do Ananta Merece que seus restos mortais Fiquem no lugar mais sagrado de toda a Índia O rio Yamuna Em Vrindavan Esse caminho que eu estou fazendo até o rio Yamuna É chamado Parikram Amarg Parikram eu já expliquei aqui no canal Mas pra você que não lembra Toda vez que você viaja por locais sagrados E você começa a andar naqueles locais Isso é chamado Parikram Então essa via chama-se Parikram Amarg Aqui na via você vê várias pessoas andando descalços Que seria uma forma até de meditação O fato de você andar pelos locais sagrados Isso pode ser uma meditação também Logo mais a frente você vê o primeiro templo de Vrindavana O templo Radamadana Mohana Construído por Sanatana Goswami Um dos grandes santos dessa terra chamada Vrindavan Eu já fiz vídeos aqui no canal Comentando sobre como foi a construção desse templo Mas posteriormente eu voltarei aqui Não percam Aqui vemos uma senhora que alimenta as vaquinhas na rua Isso é muito comum em Vrindavana Pois considera-se que todos os animais Todas as pessoas que estão em Vrindavana São almas espirituais São servos de Deus Então tem que cuidar de todos Muitas dessas pessoas que estão na via São pessoas renunciantes Eles renunciaram a tudo em sua vida Justamente para poder ficar meditando E normalmente eles contam com a colaboração De algumas pessoas para sua alimentação básica Mas o engraçado é que encontramos pessoas muito ricas Pessoas com bastante conhecimento Que fazem isso como um sinal de devoção Logicamente existem muitas pessoas simples Que são obrigadas a mendigar Mas a ideia desse canal é mostrar a Índia No qual nenhum outro canal mostra O Rio Yamuna é considerado um dos rios mais sagrados Por fazer parte dos eternos passatempos de Krishna Milhares de pessoas vêm ao Rio Yamuna Para sentir as suas bênçãos E ao deixar seus restos mortais aqui Isso é muito inspirador Para todos os seguidores de Bhakti Ou serviço devocional Onde também é um dos rios mais que não tem a ver Ainda não tem a ver Patrícia Tão bem E aí Tão bem Tão bem Tão bem Quase 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 Amém. 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 Ali ao fundo nós podemos ver o Kesh Ghat. A palavra Ghat significa um local onde as pessoas normalmente vão para se banhar. Mas Kesh foi um demônio que enfrentou Krishna. E Krishna para proteger os seus amigos acabou com aquele demônio nesse local. Onde vocês estão vendo essa grande cúpula. Normalmente quando as pessoas fazem esse passeio, os barqueiros sempre contam alguns passatempos, algumas atividades de Krishna. Bem, mas a questão aqui é você saber hindi, né? Se você não sabe, você curte ele falando aí. Aqui são centenas de pessoas que vem andando de barco. E estamos chegando ao final de nossa viagem. Então eu peço para que você curta o vídeo. Compartilhe para aquela pessoa que gosta do rio Yamuna. Comente que isso ajuda muito. E se alguém quiser ajudar com um valor bem simbólico, é só se tornar membro, tá bom? Não percam os outros vídeos aqui do canal. Não percam! Vem aqui. Testemunho! Tereza A expensive life clothes. Tereza A expósito. Quisas de sente crucada-se. Tereza A né A hurts da própria mulher Tereza Deut. E assim, See meu pão.